Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre quanto rende R$300 lá na Nuconta do Nubank atualizado. Foi um vídeo que também foi pedido pelo pessoal sobre quanto rende R$300 lá na Nuconta do Nubank. Então, é um vídeo com caráter informativo mostrando para vocês o rendimento. Então, antes disso, aqui no canal nós estamos falando sobre ganhar dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos, sobre criptomates. Então, dá um like nesse vídeo para fortalecer, beleza? Se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos que saem diariamente, saem quatro vídeos diários. Também, caso você tenha qualquer dúvida sobre esse vídeo, sugestão aos vídeos, entre outras coisas, pode escrever nos comentários que eu estou lendo e respondendo a todos vocês. E lembrando que também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, temos o e-book 500 formas para ganhar mais de R$5.000 por mês e dar uma conferida. Então, vamos à tela do computador, demonstrar e fazer a conta. Quanto rende, então, R$300 no Nubank atualizado? Taxa Sinec, 12,75% ao ano. CDI, 12,65% ao ano. Nubank, 12,65% ao ano, porque ela é igual ao CDI. Então, quanto vai render em um ano? R$300 mais a taxa de 12,65. Vamos verificar aqui. Deu um total de R$337,95. R$337,95. Vamos tirar o investimento inicial, que são os R$300,00. Sobrando R$37,95. Lucas, esses R$37,95 já é o meu rendimento? Ele é um rendimento bruto. Mas por que bruto? Porque se trata do investimento a qual nós precisamos descontar o imposto de renda. Sim, é cobrado o imposto sobre esse investimento. Então, quanto a essa alíquota? Nós estamos fazendo o vídeo aqui como um ano, de projeção de um ano. Então, um ano é mais que 360 dias e menos que 720. Então, usamos a alíquota de 17,5% por imposto. Então, vamos descontar, 17,5%. Sobrando R$31,30 com R$30,00. Então, R$300,00 no Nubank atualizado aí vai render para você em um ano R$31,30. E quanto isso dá de média por mês? Vou dividir por 12 para nós ter uma noção. R$2,60. Por que é uma noção, Lucas? Por que se trata do investimento a qual tem juros compostos? Investimento com juros compostos, ele trabalha de seguinte maneira. O primeiro mês vai render sobre os R$300,00. O segundo mês vai ser sobre os R$300,00, mais os dois e os quebradinhos do primeiro mês que rendeu. Então, o décimo segundo mês vai render sobre os R$300,00 iniciais, mais o rendimento dos 11 meses anteriores. Certo? Então, é uma média de R$2,60,00. Mas o primeiro mês vai render tipo R$2,10,00, R$2,20,00, por ali. E o décimo segundo mês vai render R$3,00, por exemplo. Ok? Então, tem que levar isso em consideração. Beleza? Então, dá um like nesse vídeo para fortalecer. Se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos que saem diariamente aqui. Caso ficou qualquer dúvida sobre o vídeo, sugestão nos vídeos, pode escrever nos comentários se eu estar lendo e respondendo todos vocês. E lembrando que na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tem o e-book 500 Fórmulas para Ganhar Mais de 5.000. Dá uma conferida, vai te ajudar. Grande abraço e até o próximo vídeo.